o Rafa hoje falando de renda assim você se sustenta exclusivamente com o Instagram me sustento com o Instagram e isso tem que fazer várias pessoas dependem de você me sustenta com Instagram funcionário trabalha comigo eu consigo é toda uma caderneta tipo que eu me pagando trabalhando com o Instagram você vê que as pessoas me perguntavam você trabalha com o que? juro é porque eu falava a gente trabalha com internet hoje em dia virou um job você trabalha com marca você cria projetos por mais que as vezes as coisas fiquem orgânicas é uma marca de por trás sim lógico e aí nossa tipo gente só isso só Instagram não mas é porque a gente aqui por exemplo tem Insta tem marca YouTube é eu tenho a lote a marca de maquiagem então é outras coisas também mas hoje em dia eu tenho Instagram eu tenho meu Twitter é muito forte tem Tik Tok então tipo quando as marcas vão contratar hoje em dia eles pedem pacotão sim então assim se você é forte em todas as redes bom pra você porque você cobra mais caro exato não mas hoje em dia também dá pra viver da internet é mais com o tamanho do Rafa né não eu também vivo na maior renda da internet você também eu também não você não tem marca né só a minha a questão era tipo assim se era só Instagram porque eu vivo também de Insta de YouTube tem Tik Tok você entendeu se era o Insta é essa era sim sim você tem marca Flavinha eu lembro por enquanto não mas por enquanto não é porque a Tata ela sempre ela tava sempre foi pra frente ela já montou negócio eu lembro quando você tá falando do sapato empresária lá no bastidores do nosso canal milionária ela é foda milionária aí tem negócio da Petit é da doutor negócio de batom sim é eu fiz coleções mais pontuais também assinadas por mim mas minha marca mesmo mas eu acho mais jogo fazer pontuais sabia tipo fazer uma coleção cápsula porque pensa quando você cria uma marca do zero você tem que fazer o que saque tecido roupa quando você faz uma coisa pontual a marca já tem toda essa estrutura sim já dá um respaldo pro cliente e você só entra com a tua ideia criativa sim porque na lote a gente teve um puta trabalho é não é fácil gente começar do zero não é fácil e eu amava eu lembro que você me mandou suas botas você tinha uma coleção com uma bota sim eu cheguei a fazer uma coleção de bota eu tenho as botas até hoje eu uso até hoje amor ela já caiu tanto já caiu tanto eu não sabia dessa coleção de bota eu te mandei amiga amiga uma uma que era tipo é faz muito tempo já eu não era bota acho que eu mandou era outra coisa é não mas é porque eu andei mais bota pra Rafa mesmo é eu pedi eu pedi inclusive gente então acertamos na bota hein Lô gente vocês arrasaram vocês arrasaram vocês arrasaram eu amo bota eu também amo bota é porque eu não tenho costume de usar salto mas tipo assim saltão mas agora bota gente eu amo porque bota fica tipo muito só bota é que você pô, que você pô, que você pô Que você pô acrescente assim e aqui ele 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 Obrigado.